Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vi todos os vídeos sobre trollagem na internet Meu, um mais falso que o outro Sacanagem Eu não acreditei em nenhum vídeo, gente Nenhum vídeo Eu acho que trollar vem de patrolar, sabe? Pá mais trollar Dá, né? Patrolar O que é patrolar, né? É uma máquina que vem assim e ela faz um negócio assim E vai patrolando a terra, sabe? Quando a estrada é com terra, sabe? Não é asfaltada assim com asfalto, sabe? Que nem cidade grande No interior é tudo com terra Aí fica lá cheio de buraco, sabe? Um monte de pedra Aí é uma patrola E alisa a terra Patrolar é isso O negócio de trollar não é negócio de americano Acho que não tem nada a ver com esse patrola que tu falou Isso aqui é o trollar, Quase Isso o que tem a ver com o negócio de terra que tu falou? Eu sou chata Chato você, hein, Quase Tô satiado Tô satiado Tô satiado Tô satiado Troll é a nomenclatura utilizada para definir alguns monstros do folclore escandinavo Trolls eram criaturas diversas que podiam ser caracterizados como pequenos globins Ou enormes e horrendos Horrendos Gigantes Tomando várias aparências e características diferentes Como ter grande agressividade e também ter certa falta de inteligência E por tudo isso virou um termo de internet Quem fala assim que trolls eram aqueles que conseguiam perturbar as discussões Lançando para esse argumento estúpido Sem o intuito de acrescentar algo de realmente valor Ai, desculpa Mas a gente tava boa, sabe? A gente tava uma delícia Então trollar é isso Trollar é quando você apronta alguma coisa com alguém É isso e patrolar é patrolar É, então não tem nada de ver assim Tava completamente errado, sabe? Mas é zoar, né? É, zoar De uma forma geral Caraca Que foi? Puta vida Que foi? Não tava gravando Ai, eu não acredito, Crazy Vou te matar Ai, que saco Que você é um bosta Que você é um bosta Que você é um bosta Eu te odeio Ô Crazy, falei tudo isso à toa? Ai, eu não acredito, Crazy Ai, eu não acredito, Crazy Tava me trolando, né? Eu caí na trollagem dele Ai, meu Deus O vídeo de hoje era pra falar disso De trollagem Era pra falar que eu não tô acreditando em nenhum vídeo do YouTube, tá? Não tô acreditando em nenhum, tá? Não tô Nenhum me enganou Tá bom, gente? Nenhum, nenhum 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 me convenceu Vocês estão, ó Ó, ó Pra vocês, ó Deixa um comentário dando a sua ideia sobre o vídeo Sobre outros vídeos que você queira ver Comenta o meu vídeo, pelo amor de Deus Porra Deixa um comentário com a sua opinião Pelo amor de Deus Me ajuda Gente, comenta o meu vídeo Mas não adianta Quieto, Crazy E o que falo? Sou eu Sou eu Sou eu, mas não esquece Se inscreva-se nesse canal, tá? Nesse programa Não é você, não Vai conseguir um espaço pra ti também Se tu quer falar Assim, gente Olha só Inscreva-se no meu canal Inscreva e inscreva-se Faça os dois, tá? Tá bom? Então tá Ó Like do Pink, tá bom? Like do Pink tá pedindo um like Bye, bye, fofos Beijo da Maria Chiclete Tchau